Oi, tudo bem? Aqui é o Daniel de Pipeline. Hoje eu vou falar para você um pouquinho sobre as automações e o poder que elas têm no seu processo de vendas. Basicamente eu vou mostrar como criar uma automação e alguns exemplos de automações que a gente tem dentro da plataforma. Eu vou abrir aqui gerenciar automações. Aqui eu consigo ver as automações que a gente traz dentro do Pipeline. Hoje no mercado é um item muito procurado em ferramentas de CRM e em outros tipos de ferramentas. Nós temos também vários serviços no-code que também ajudam em automações e integrações de processos como Zapper e Duga. Eu posso citar esses dois. Mas dentro do nosso CRM ele já traz embarcado várias automações para que você consiga fazer, editar, editar informações, alterar informações, enviar e disparar e-mails. Você consiga também criar tarefas automáticas. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Essa primeira aqui a gente pode falar que é uma automação de um gatilho de etapa. Então essa automação ela está vinculada a uma etapa do seu funil de vendas. E a partir do momento que ele entra nessa etapa, ela pode disparar aqui um e-mail baseado em um template. A gente tem um outro vídeo que fala sobre como criar templates de e-mail, pdf, whatsapp. E para você saber como criar template, você pode ver esse vídeo que você vai entender direitinho como criar essas partes que vão compor aqui essa automação. No caso a gente está falando sobre e-mail. Então ao editar essa automação, eu consigo aqui visualizar o meu funil de vendas, as etapas desse funil de vendas. E aí de acordo com os templates que eu já tenho criados aqui, eles ficam aqui nesse menu, eu consigo adicionar. Então vamos supor que ao finalizar uma oportunidade como ganha, eu queira disparar o e-mail de boas-vindas para esse novo cliente, falando sobre os meus canais de atendimento e até mesmo programar um e-mail para enviar futuramente. Então aqui a gente tem quais são os e-mails que a gente tem cadastrados como templates, tem os nomes deles aqui e aqui eu tenho a data de disparo. Se eu vou disparar imediatamente, assim que entrar nessa etapa, ou se eu posso programar. Então o legal aqui é que a gente consegue programar para até 365 dias, tá? Lembrando que aqui a gente não está falando sobre e-mail marketing, né? A gente está falando sobre e-mail relacional do próprio vendedor, do próprio AE, né? Que vai estar ali trocando a oportunidade de etapa e ele mesmo vai disparar isso para o cliente dele. Então eu posso usar tanto o e-mail de boas-vindas como também o e-mail de apresentação, enfim. Eu tenho várias oportunidades aqui de comunicar com esse lead ou com esse cliente de forma automatizada. Então aqui eu vou colocar para disparar imediatamente e vou salvar. Está vendo que ele já cria aqui o e-mail de boas-vindas? Vamos supor que eu tenha uma empresa menor e que minha área de Customer Success ainda não esteja totalmente desenvolvida, e que o próprio vendedor faça essa função. Eu também tenho a possibilidade de resumir, de reduzir esse trabalho e ganhar tempo aqui nessa automação, né? Tanto que eu posso ter uma área complexa, maior, e isso pode ser um outro e-mail aqui dentro do CRM. Eu posso ter essa função também direcionada se eu for uma empresa com uma quantidade menor de pessoas atuando e as áreas não fragmentadas. Então eu consigo também adicionar um novo e-mail aqui, além desse de boas-vindas, né? Que é um pós-venda, para a gente colocar um nome simples e fácil de entender, mas com um período de 30 dias, né? Então eu posso programar esses 30 dias para falar com ele. E aí tudo bem, deu tudo certo, está gostando da ferramenta, está gostando do nosso produto, do nosso serviço, tem alguma coisa a acrescentar. Então a gente consegue também fazer essa comunicação efetiva. E eu posso adicionar um e-mail também, uma sequência, né? De pós, também com 60 dias. Então, assim, eu consigo me comunicar com esse cliente no primeiro momento ali, que a gente entende que depois que esse cliente entra, né? Ele vem a fazer parte da nossa carteira, é importante a gente se comunicar com ele nos primeiros 90 dias ali. Aí cada empresa vai ter o seu fluxo, o seu timing. Mas enquanto a gente se comunicar, para estar próximo do cliente e eventualmente tirar qualquer dúvida, que possa quebrar, né? Quebrar aquela confiança, aquela expectativa que ele tinha quando foi vendido o produto-serviço para ele. Então, basicamente, a gente confere o fluxo e está ok. Qualquer outra etapa do funil também a gente pode automatizar com envio, né? De e-mails aqui. E salvando esses e-mails, eles já ficam prontos. Assim que eu trocar de etapa no meu funil, ela já vai disparar automaticamente. Nós temos aqui, à esquerda, um filtro que pode mostrar para vocês por recurso. Então, a gente tem aqui filtro de automações por etapa, né? Então, ou seja, aqui tem gatilho de etapa. A gente tem aqui como gerar uma proposta automática. A gente tem aqui como criar automaticamente uma tarefa. Também é algo muito importante no follow-up. Se eu tenho ali uma jornada de vendas, eu tenho várias etapas a perseguir. Eu tenho uma execução de atividade para cada etapa. Eu consigo editar isso aqui também e incluir dentro do funil. No mesmo modelo que a gente faz os e-mails, a gente consegue adicionar aqui qual tipo de tarefa que a gente quer que seja executada. Em quantos dias, né? Então, assim, aqui eu posso colocar follow-up. Então, nesse caso aqui, a gente teria o responsável pela oportunidade como o responsável pela atividade. Ou eu posso também, ao entrar numa etapa do funil, colocar outro responsável, né? Vamos supor que outra pessoa da empresa seja responsável por assumir aquela oportunidade dali para frente. Eu posso colocar também outra pessoa como responsável por essa atividade, né? Ligada à etapa, né? Com o gatilho de etapa. Bom, a gente tem outros filtros também. A gente tem filtros aqui de oportunidades por tarefas, pessoas, enfim. A gente tem todos os tipos aqui de automações, perdão, para qualquer tipo de situação que você necessite. Mas eu não tenho, por exemplo, uma automação específica para algo específico. Se a gente não tiver essa automação aqui dentro, né? Da estrutura de automações do Humper Pipeline, a gente pode tratar essa automação como um webhook. E aí, isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas a gente pode tratar essa informação, essa necessidade, como um webhook. Basta que você envie para o nosso suporte, uma solicitação, com o que você precisa. E se a gente não tiver isso pronto aqui, a gente consegue trabalhar isso via o webhook. É possível que a gente consiga atender você também via o webhook. Tá bom? Bom, finalizando por aqui, espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, a gente está disposto aqui a te atender. Estamos à disposição para ajudá-los. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo. E aí, se vê no próximo vídeo.